675 toneladas de sementes de arroz, milho, feijão e sorgo foram entregues hoje para agricultores familiares de Sergipe. A iniciativa busca garantir segurança alimentar e nutricional, além da geração de renda. 40 mil famílias serão atendidas. As sementes foram compradas pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, de agricultores da Bahia e de São Paulo. Esta é a entrega da primeira compra de sementes do Programa de Aquisição de Alimentos, um investimento de 4 milhões de reais.